Olá, tudo bem com você? Está começando mais um Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV aberta e internet que é produzido por meio de uma colaboração entre as TVs e universidades públicas nordestinas. Vem com a gente acompanhar a ciência que está sendo feita no Nordeste. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolvem um software que ajuda o cultivo de bananeiras. Já na Universidade Federal de Sergipe, os cientistas estão aproveitando as frutas típicas da região para a produção de cerveja artesanal. E na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, os pesquisadores investem no cogumelo para enriquecer de forma nutricional a granola. E que tal uma solução tecnológica para ajudar o pequeno produtor de banana? Você vai conhecer o CND, um software desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará em parceria com outras duas universidades. A partir da análise da folha da bananeira, o programa auxilia a adubação mais apropriada para melhorar a produtividade do plantio. A solução já está ajudando no cultivo no estado do Ceará, o sétimo produtor de banana no país. Sim, nós temos banana. Muita banana. Em todas as regiões do país, ela é cultivada e apreciada. É a segunda fruta mais consumida no Brasil. Fica atrás apenas da laranja. E o Nordeste tem um clima propício para o cultivo, o que ajuda para que o Ceará seja o sétimo maior estado produtor. Aqui no estado, a maior parte da produção de banana vem de pequenos produtores que têm poucos recursos para investir em tecnologia e assistência técnica necessários para melhorar a produtividade. Mas uma iniciativa da UFC tem oferecido uma grande ajuda às pequenas plantações. É um software desenvolvido em parceria com a Universidade Estadual Paulista e a Universidade de Laval, no Canadá. O software está disponível no site da Unesp. É uma ferramenta digital para auxiliar a adubação da terra com informações que são fornecidas a partir da análise da folha da bananeira. O pesquisador que participou da elaboração do sistema explica que a avaliação do estado nutricional da planta, baseado nos sinais que a folha dá, é uma técnica antiga, mas demanda assistência técnica adequada para a interpretação dos dados. E é exatamente isso o que o software faz. A partir do momento que ele tem o software, ele joga o valor da análise dele ali e a partir daquilo ali, quando ele manda o software calcular, então o software já dá a indicação daquele nutriente que está em deficiência, ou seja, que está em falta e aquele que está em excesso. E com base nisso aí, ele pode manejar a sua adubação. A adubação correta resulta em um aumento na produtividade das bananeiras. O produtor assume apenas o custo baixo de mandar fazer a análise da folha no laboratório. O professor da UFC, que coordenou o desenvolvimento do sistema, assegura que o retorno desse investimento é garantido. Para cada real que você investe numa análise de folha, por exemplo, você recebe R$ 7,00 de volta. Ou seja, você não tem retorno econômico nenhum com muitas práticas agrícolas em que você investindo R$ 1,00, você recebe R$ 7,00 de volta. Por quê? Porque sem o equilíbrio, sem o balanço nutricional, a planta acaba não produzindo bem, ou os frutos dela não têm qualidade. Então o retorno econômico é garantido, sem dúvida alguma. As pesquisas para o desenvolvimento do software começaram em 2016. Ao longo desse tempo, mais de 800 análises de folhas foram feitas em parceria com o Sítio Barreiras, importante produtor de banana no Ceará, Maranhão e Bahia. E com esse banco de dados, foram montados os parâmetros de preparo da terra mais propícios para uma boa produtividade. A empresa também financiou bolsas de pesquisa para ajudar no projeto. E hoje se beneficia da ferramenta que, segundo o diretor, tem permitido o uso de fertilizantes com muito mais eficiência. Reduzimos a quantidade de fertilizantes utilizados, mantendo ou até aumentando a produtividade no campo. Então isso traz menos impacto ambiental, porque o adubo químico traz, de certa forma, algum impacto ambiental, menor custo e muito maior eficiência agronômica. Então é de grande valia o uso dessa tecnologia desenvolvida por essa parceria. Qualquer produtor pode hoje acessar gratuitamente o software. Quem já utiliza a ferramenta garante que tem sido uma ajuda importante no campo. O software é muito simples, muito prático, direto, e proporciona resultados também de fácil interpretação. Então, de maneira prática, ele é bem completo. Parabéns aos nossos pesquisadores por trabalhos como este. E daqui a pouco o Universo Ciência volta trazendo novidades no mercado da cerveja artesanal. É que pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe estão utilizando as frutas típicas da região na busca de novas leveduras. A gente volta já já. Agora uma novidade no mercado da cerveja artesanal que vem crescendo nos últimos anos no Brasil. Pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe, na busca por novas leveduras, têm utilizado os frutos típicos da região para inovar na cerveja artesanal. O experimento promete ser uma novidade no mercado, criar novas oportunidades e perspectivas. A decisão de ter criado o laboratório de microbiologia com foco realmente na cerveja, na cerveja artesanal, veio em função do mercado. A gente tem aproximadamente um crescimento expressivo nos últimos 10 a 15 anos. O Brasil veio seguindo também essa onda. A gente tem um movimento muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos. E o Brasil já ultrapassou nessa última década, principalmente nos dois a três últimos anos, mais de mil cervejarias registradas aqui no Brasil. Então, à medida que essa oferta de cervejarias também aumenta, a oferta também por serviço, não só leveduras, mas os insumos como um todo, o próprio malte, lúpulo, passou a ser algo muito maior, passa a ser muito mais exigido. O mercado se torna mais exigente. E a gente veio acompanhando um pouco desse incremento, e aí veio a ideia de realmente focar em um laboratório específico para a produção de cerveja artesanal. Onde está essa levedura? A Saccharomy cerevisi não tem um nicho ambiental definido. Ela pode estar por aí, está no ambiente, ela pode ser encontrada no solo, na água, enfim. Ela está dispersa pelo ambiente. E a gente sabe que boa parte dessas leveduras podem ser encontradas também em frutos, já que esses frutos contêm fontes de carbono importante, açúcares fermentáveis importantes. E aí a gente tentou, então, lançar a mão dessa ideia, que não é uma ideia, enfim, pioneira nossa, outras pessoas já realizam, mas de buscar, então, leveduras realmente indígenas, quando eu falo indígenas autóctones, daqui, aclimatadas, ou seja, que vivem já no ecossistema sergipano. E começamos a coletar, então, os nossos frutos por todo o estado, caju, mangaba, umbu, enfim, acerola, diversos frutos. E a partir desses frutos, então, promovemos o isolamento dessas leveduras. Então, o que a gente tem hoje é verdadeiramente um banco que começa a se desenhar. É o primeiro banco de leveduras cervejeiras do estado de Sergipe, e talvez um dos poucos ainda em construção no país, né? A gente tem, inclusive, uma parceria importante que eu tenho que mencionar aqui com a Serva Sergipe, que é a Associação de Cervejeiros Artesanais de Sergipe, que também ajuda a incrementar e alimentar esse banco com leveduras de fora. E, ao mesmo tempo, a gente também, nesses processos de busca por novas leveduras, vamos buscando isolar, e nesse caso, nesse projeto específico mesmo, a partir de frutos que são muito comuns aqui ao cotidiano, então, do sergipano como um todo. O sonho, na verdade, é encontrar, principalmente em relação ao caju, por essa forte ligação, né? A terra dos cajueiros e dos papagaios, algo que viesse realmente dele. Mas a mangaba também tem um potencial muito interessante, fantástico ver a quantidade também de leveduras que nós isolamos, embora, como eu já mencionei aqui, nem tudo que a gente isola se converte depois numa potencial levedura para a produção de cerveja. O que muda de uma levedura para outras é o resultado do processo de fermentação que cada uma vai promover. No fundo, no fundo, a gente tem aí todas essas leveduras utilizadas por nós no processo de produção, 99% delas são Saccharomyces cerevisia, ou seja, a espécie é Saccharomyces. A mesma levedura também muito conhecida na panificação, enfim. Mas, assim como nós, seres humanos, cada uma dessas linhagens, embora todas sejam Saccharomyces cerevisia, se comporta de uma forma e de uma maneira. Então, aí é que entra justamente aquela questão da aptidão. Tem uma que vai fermentar mais, outra vai fermentar menos, uma decanta mais, outra decanta menos. Uma pode conferir, por exemplo, determinados sabores e aromas de maneira diferente do que uma outra. Uma outra pode ser mais neutra, conferindo pouco sabor e aroma, enfim. É uma área que eu sempre tive muito contato, que eu sempre tive muita curiosidade e gosto bastante, né? E é um mercado muito interessante no ponto de vida profissional, porque são boas carreiras, são empresas grandes e consolidadas, além também da própria produção local, né? A possibilidade de empreender, de criar um rótulo ou vários rótulos locais mesmo daqui de Sergipe, que também é uma possibilidade, além de trabalhar em outras empresas. Mas, assim, o mercado da cerveja abre muitas oportunidades e perspectivas para a questão profissional. O que falta hoje, no fundo, no fundo, para que a gente consiga fechar o elo é justamente a proximidade, ou seja, levar isso agora para uma indústria, para que a indústria realmente perceba que esse micro-organismo tem o potencial de gerar um produto que ela também entende que é um produto adequado, que tem saída para o consumidor, e se estabelecer uma parceria com a Universidade. É o que a gente chama aí de transferência de tecnologia. É essa ponte que a gente, então, sonha, e eu espero que, num prazo muito curto, a gente consiga verdadeiramente fazer. Se na Universidade Federal de Sergipe a novidade é por conta da cerveja artesanal, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, o assunto é granola. Melhor, o enriquecimento nutritivo do alimento que já é comum para quem quer ter uma alimentação mais saudável. E não é que pesquisadores da instituição estão utilizando o farelo do cogumelo para tornar a granola ainda mais nutritiva e ainda contribuir para o cultivo do cogumelo na região? Vamos acompanhar? A gente começou a ter esse interesse pelo cogumelo por ser um alimento extremamente rico em proteínas, um alimento saudável, uma fonte de proteína que não é animal e que tem uma extrema qualidade. Então, por conta disso, a gente começou a pensar como é que nós vamos levar para a população uma possibilidade de consumir cogumelo sem aquele preconceito, né? Ah, isso é tóxico, enfim, vários outros pensamentos vêm à cabeça por não conhecer também o cogumelo. Então, a gente quis desenvolver formulações e a partir disso nasceu esse projeto de desenvolvimento de granolas. Nosso projeto também iniciou pela parceria com a Oshibra. A Oshibra é uma indústria produtora de cogumelos frescos que tem aqui na cidade de Vitória da Conquista e eles são nossos grandes parceiros desde o início de tudo. A granola é uma formulação que tem a tendência de ser doce, ela tem algumas castanhas, ela tem aveia como base e outros ingredientes. Então, a nossa ideia era justamente substituir alguns componentes que a gente sabe que são saudáveis e adicionar o cogumelo no sentido de observar se a gente ia conseguir manter a mesma qualidade no produto. Então, nós fizemos vários testes e a gente observou que é possível manter a crocância, o sabor e a característica da granola. Então, foi por isso que nós incentivamos, nós tivemos essa ideia de trabalhar este produto com adição de granola. A ideia foi tirar alguns componentes bioativos para adicionar os bioativos do cogumelo. Com a diferença que o cogumelo, ele tem um grande potencial de ser proteico, né? Assim como a carne, como o ovo, o que a gente não encontra, por exemplo, na aveia e nem nas castanhas. Então, por isso, esse também foi o objetivo de substituir alguns ingredientes pelos cogumelos. No caso da gente, como a gente já tem o hábito de trabalhar com eringues, que são cogumelos que a gente já utiliza no nosso laboratório. Então, a gente optou por estar utilizando cogumelos que já vêm sendo utilizados em outras pesquisas. Mas outros cogumelos também podem ser utilizados. Como é um produto inovador, então eu creio que grandes empresas podem estar também apoiando, incentivando a gente, inclusive até ajudar a contribuir na produção de larga escala desse produto. A gente é uma empresa não só de desenvolvimento do produto, mas também de pesquisa. Então, pesquisa e desenvolvimento, a gente pode estar também contribuindo para a sociedade, para outras empresas, a questão da pesquisa, levando não só a granola, mas também outros produtos à base do cogumelo. Então, vai incentivar essa questão do empreendedorismo. Além do mais, da questão do empreendedorismo feminino, porque a nossa equipe, ela é composta, na sua grande maioria, por mulheres, mulheres pesquisadoras. Quando a gente faz pesquisa, a gente tem que levar algum benefício para a sociedade. Então, o intuito não é só levar um produto novo, um produto enriquecedor, mas também que seja acessível a vários públicos. A gente pensa muito em linkar a granola com outro tipo de produto, por exemplo, um açaí, um iogurte, porque as pessoas vão linkar um produto com outro e, consequentemente, aqueles que não tinham o hábito de comer, de experimentar o cogumelo, vão ver que realmente é um produto muito saboroso. A grande vitória desse projeto foi a gente ser contemplado no edital da FAPESB, que é uma empresa que apoia a pesquisa aqui no estado da Bahia. Foi um edital voltado especificamente para empreendedorismo, para apoiar empresas que já trabalhavam com alguma ideia inovadora. E nós passamos por essa seleção. Foi uma seleção dura. Ela iniciou com 920 ideias apresentadas por todo o estado da Bahia. Foram três fases de seleção e nós fomos contemplados. Ficamos entre a 28ª ideia mais inovadora em desenvolvimento e tecnologia de formulação de elementos. Então, isso nos deixou muito satisfeitos. Então, qual é a relação dessa pesquisa, por exemplo, com o empreendedorismo e com a academia? Com o empreendedorismo, nos mostrou que as ideias que temos dentro das universidades, das pesquisas que a gente desenvolve nas universidades, elas são completamente possíveis de serem aplicadas no dia a dia. Como uma pesquisa acadêmica que nasceu de ver a qualidade nutricional de uma granola com uma nova formulação, nos mostrou, nos levou ao caminho de poder produzi-la. Porque hoje a nossa empresa tem o objetivo de colocar no mercado essa ideia inovadora. Esse edital especificamente, que nos contemplou com o auxílio financeiro, a gente vai poder trabalhar por um ano com esse auxílio, em algumas etapas, e com todo o apoio da FAPESB, da FAPESB, do FINEP e da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia, com cursos, com treinamento, com aperfeiçoamento não só do nosso produto, mas da nossa empresa. E a gente espera que, num tempo breve, todos possam conhecer a granola com cogumelos desenvolvida na UESB. Eu acho que a gente também vai ser como se fosse um espelho para os demais alunos, aqueles que participam principalmente de iniciação científica, que estão diariamente ali dentro do laboratório desenvolvendo pesquisas. Parabéns aos nossos pesquisadores, sempre com ideias inovadoras e que merecem todo o nosso reconhecimento. Você sabe o que é gamificação? É depois do intervalo, no Univer Ciência. A gente volta já já. O nome pode até soar estranho para a gente, mas a verdade é que a gamificação faz parte do nosso dia a dia. E você vai saber como a mecânica e a dinâmica encontradas na gamificação auxiliam áreas da saúde e de administração. Você vai conhecer agora duas pesquisas realizadas pela Universidade Estadual do Piauí que confirmam os benefícios da gamificação para a área de fisioterapia e também nas ações motivacionais das empresas. No modo geral, a gamificação saiu de uma linha de jogos utilizados antigamente só e foi classificada como gamificação e, a partir dessa classificação, começou a incorporar dentro de diversas áreas, principalmente na educação, que antes era meio distanciada da educação, excluída da educação. Hoje ela foi... está mais próxima, está incluindo, está debruçando mais sobre a utilização da bioterapia na educação. Então eu acredito que a tendência é a ampliação desse processo no decorrer dos últimos anos aí. Enquanto pesquisador da área de tecnologia, nós precisamos cada vez mais buscar alternativas para aproximar universidades e suas pesquisas da sociedade. E é nesse contexto que nasce o Rehabilite Game, uma plataforma de jogo sério, totalmente customizável para atender de forma lúdica, interativa e social pacientes que necessitam de reabilitação motora, trazendo autonomia para os profissionais da área da reabilitação e atendendo os pacientes que necessitam de processo de reabilitação, seja nas clínicas especializadas ou mesmo no seu ambiente doméstico. Neste site você vai ter algumas informações de laboratório, a equipe do projeto de desenvolvimento, assim como algumas publicações que esse projeto já alcançou. No menu superior direito, quem se cadastra são os profissionais da saúde, o médico ortopedista, o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional. Uma vez criado o seu e-mail e senha, você loga na plataforma e aí você vai entrar no sistema de gerenciamento do jogo sério. O nosso sistema está todo preparado para gerar um ambiente de jogo de acordo com as configurações que foram determinadas. Uma vez configurado, esse paciente, num determinado dia e horário, ele vai fazer acesso ao ambiente do jogo e, quando ele se sentir preparado, ele vai clicar em jogar. Esta mão virtual que está se deslocando na área do jogo, lembrando, aqui nós estamos em um jogo, em uma primeira versão, ela está sendo manipulada pela captura do seu membro real, o movimento do seu membro real está fazendo deslocar a mão que vai de encontro ao balão. No momento que essa mão encontra o balão, esse balão é estourado e provoca ali a gamificação, a sua pontuação naquele tempo de sessão do jogo. Quando começamos a fazer as pesquisas e estudar mais sobre reabilitação motora em jogos sérios, a proposta do Rehabilite Gaming era simplesmente trabalhar com reabilitação motora pós-AVC. A partir do momento que nós validamos a nossa tecnologia, os nossos algoritmos de visão computacional aliados a aprendizado de máquina, nós passamos a observar que as possibilidades eram muito maiores do que apenas oferecer reabilitação pós-AVC. Então hoje, o Rehabilite Gaming deixou de ser um único jogo sério e passa a ser uma plataforma que suporta diversas possibilidades de reabilitação a partir da nossa tecnologia. O nosso trabalho começou já no grupo de estudos sobre estratégia, complexidade e espiritualidade nas organizações. Nós começamos a fazer o casamento de como é que isso vai se dar. E descobrimos o lado lúdico da estratégia. Então, como é que a gente engaja isso? Primeiro, mostrar para os nossos alunos e para os empresários de que é possível, sim, é possível, tornar o ambiente organizacional mais leve, mais saudável, porém competitivo. Quando eu procuro extrair o melhor, para mim, como pessoa dentro da organização, os meus objetivos, aliados com os objetivos da empresa, vai fazer por onde a empresa vinha ter uma vantagem que as outras empresas não vão ter. Os processos gamificados são situações na vida real, na vida cotidiana, na qual a gente utiliza elementos, a gente se apropria do pensamento de um designer de jogos para solucionar algum problema ou deixar algo mais interativo e dinâmico. Por exemplo, aqui nós temos uma entrevista que eu participei. Aqui a gente tem a presença de avatares, um tabuleiro, dados, no qual cada uma dessas interrogações são perguntas, as estrelas são desafios e as bombinhas para a gente voltar a uma casa. Nesta forma, a gente deixou a entrevista muito mais interativa, dinâmica e, um detalhe, ela foi um sucesso neste canal do YouTube e é o vídeo mais visto até agora, feito por este canal. São pesquisas como estas, que você acabou de ver no programa de hoje, que fazem a gente refletir a respeito da importância da ciência e o seu papel na nossa melhor qualidade de vida. E o trabalho do Univer Ciência é esse, levar até você o papel desenvolvido por esses pesquisadores que tanto contribuem para o nosso bem-estar social. Mas a gente volta na próxima semana, trazendo mais informações a respeito das pesquisas científicas desenvolvidas no Nordeste Brasileiro. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri